Oi gente, então muita chuvinha por aqui e agora vou preparar o meu café, vou fazer um pãozinho passado que eu amo com café e um queijinho também. Tchau, tchau. 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 E o café que eu mais gosto de fazer nela é o mochacinho de canela. É ótimo. E o bom dele, não precisa nem colocar a sua que ele já vem adiçado. Maravilhoso, né? Então, tudo prontinho. O pão, o café e o queijinho que eu falei pra vocês. E agora é só sentar pra tomar o meu café. Esse queijo, gente, é aquele polinguinho. E a minha nutricionista falou que os queijos brancos são mais saudáveis que eu poderia comer. E com esse queijo branco, eu imagino que dá pra comer ele também. Ele é uma delícia. Adoro queijo. E aí, antigamente, eu tentava espalhar ele com a faca, fazer de um jeito ou de outro, pra poder espalhar no pão e não conseguia não dar certo. E aí, eu resolvi cortar ele assim em tirinhas, olha só. E colocando no pão. E eu consigo colocar em tirinhas, olha só. E eu consigo colocar em todo o pão dessa forma. Espalhar ele bem certinho. Eu super sei. E eu consigo colocar em tirinhas. E aí, eu consigo colocar em tirinhas. E aí, eu consigo colocar em tirinhas. E aí, eu consigo colocar em tirinhas. Assim, está a minha sala de TV. Com a reforma, a minha mesa da área de gourmet veio pra cá. E é onde eu faço todos os meus trabalhos. Agora, logo que eu termino, eu guardo tudo pra que não pareça desorganizado. Aqui, eu tô fazendo umas tiaras lindas pra páscoa. E eu preciso terminar logo. Já tá chegando a mais reforma. Não é uma coisa fácil. Parece que ficou tudo fora do lugar, meio desorganizado. E a gente consegue fazer as coisas direito. Mas é assim mesmo. Aqui, bem, tem os jogos americanos que eu preciso não terminar já faz um tempo. E aí, bem, tem os jogos americanos que eu preciso não me importar. E aí, tem os jogos americanos que eu preciso não me importar. Hora de arrumar a sala. Eu abri essa boquinha da sala pra vocês verem como que tá lá fora. O que tá acontecendo na construção da recuperação. Mas não é uma coisa não. Daqui a pouquinho eu mostro pra vocês como que tá acontecendo lá. Por enquanto eu vou fechar, porque tá muita bagunça lá e também o pessoal fica passando aqui. E aí fica tudo assim, fechado com tina, madeira, todos os vidros fechados de alguma forma. Mas é assim mesmo. Bom, eu começo sempre com tudo que tá fora do lugar, não vou dar. Então, eu vou pegar umas coisinhas. Cada coisinha eu coloco aqui nesse pontinho. Bem, aí ele faz isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tirando comidinhas e pozinhos que ficam no sofá, né? Às vezes a gente come alguma coisa aqui. E nessa hora o meu telefone tocou. E eu sou assim, não consigo ficar no telefone parada sem estar fazendo tudo. Quem se identifica, né? Bom, e aí quando eu atendo o telefone eu sempre dou um jeito de estar fazendo alguma coisa, escrevendo alguma coisa e não fico parada não. E falando da reforma, gente, não é fácil não. Realmente é difícil, reforma, construção é complicado. Mas eu fui me preparando antes da reforma psicologicamente. Sério, fez muita diferença. Eu fui vendo os pontos que poderiam acontecer. Coloquei sempre, tipo, eles diziam, disseram, né? Que ia durar dois meses. E eu já coloquei na minha cabeça que seria quatro. E é bem aquela frase, sabe, gente? O fim justifica os meios. E assim eu vou levando, gente. Orando, respirando fundo quando alguma coisa mais complicada acontece. Tentando resolver uma coisa de cada vez. Porque reforma, você fazer uma reforma em casa, morando dentro, é mais complicado na hora. E aí 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 Adoro multiuso Eu tô usando esse da IP Mas já usei Mas já usei outras marcas também Esse produtinho maravilhoso Eu uso ele pra limpar tudo aqui em casa Vidro, vidro, espelho, escra, escraiu Vidro, espelho, móveis, cadernos Cadernos Objetos Enfim Tudo mesmo Ah, e juntando ele com esse paninho de microfibra Eles ficam perfeitos Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.